E vamos começar já falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de, abre aspas, grande perigo para chuvas no Estado, que ainda sofre com os efeitos das enchentes. O repórter David de Tarso traz todas as informações diretamente de Porto Alegre. Boa tarde, David. Vem chuva por aí de novo? Exatamente, Capês. Boa tarde a você, boa tarde a todos da bancada. Nesse momento chove nem com tanta intensidade aqui na capital gaúcha, mas fato é que realmente a chuva tem sido com frequência desde o começo da manhã. Então ela não teve interrupção. Logo nas primeiras horas da manhã já acordamos com uma chuvinha, uma garoa fina, e agora que tem caído com um pouquinho mais de intensidade. Só que como o sistema está sobrecarregado nesse momento, olha só como ficam as ruas nesse momento. Nós falamos do bairro Menino Deus aqui, nas proximidades da região central da capital gaúcha. E já tem diversos pontos com alagamentos. Há riscos, inclusive, em alguns locais, como por exemplo, regiões sudoeste, sudeste do estado, também na região central ocidental, chuvas essas que podem alcançar até os 100 milímetros ao longo do dia. Isso tem causado preocupação. Conforme eu disse, o sistema está sobrecarregado e o volume, então, vai aumentando gradativamente. A gente que tinha noticiado por esses dias que houve uma baixa dos rios, dos níveis de reservatório e também a evasão da água da região das cidades, mas, infelizmente, a gente vê novamente o nível subindo. Olha só, alguns caminhões, nesse momento aqui o caminhão do exército está passando por essa rua onde nós estamos e a situação vai se agravando cada vez mais. A chuva, agora que a gente entrou ao vivo, está dando uma apertada ainda mais, viu? Está ficando mais intensa chuva essa com vento. Estava conversando ainda, antes da nossa entrada ao vivo, com o Chico Santana, ele que é morador aqui da região, né, Chico? E você já registrou várias fotos, várias imagens de alagamento aqui nessa região, né? Bem, boa tarde. Cara, fiz umas imagens de drone, foto... Cara, o negócio... O cara tinha que ficar triste de... Por um momento é histórico, né? Eu, por um lado, é dramático a devastação de Porto Alegre. Eu não consegui sair da região aqui de Porto Alegre e fazer foto e vídeo, só aqui. Como aqui onde estava seco, o cara pensa, agora vai normalizar um pouco, né? Cara, questão de uma hora e meia, duas horas, água na canela de novo. Então, é muito triste, é bem complicado até falar assim, mas... É, tem a esperança que vai voltar ao normal, que a nossa cidade volte ao normal e... Esperar, né? Agora é esperar. Mas é difícil ver tudo isso, né? Cara, eu acompanhei bem de perto, assim, vendo umas imagens de drone do primeiro dia. Até viralizou umas imagens e... Cara, de tu olhar assim, ah, não vai passar disso aqui. Não, cara, não... Eu estava lá no... Quando eu fui fazer as imagens no centro, ali, que é umas quadras pra cá... Cara, a água estava nem chegando no mercado público ainda. No primeiro dia. No segundo dia, no segundo vídeo que eu fiz, eu tinha um barco ali, velho. Tinha um barco passando onde eu estava no dia antes. E no terceiro dia, não quis chegar nem perto a pé onde eu estava. Então, tipo, foi muito rápido, assim, e o cara... É tudo uma surpresa, né? Como foi na... Em 41 foi a última enchente. E foi tudo registrado por foto, naquela época, né? E hoje a rede social ajuda até a comunicação de foto, vídeo e tudo mais, né? Pra prevenir e tal. Tipo, não mandaram evacuar que o menino não deu essa semana passada. Cara, isso aqui estava tomado de gente com mala na rua, chorando. Vou morrer, não sei o quê. Vou ficar sem minha casa. E agora tudo de novo, cara. É bem complicado. Você tem ajudado nos salvamentos também, né, Chico? Como você estava me contando antes da nossa participação ao vivo aqui. A gente tem um grupo de amigos ali no Maitá, ali. Que eles estiveram desde o primeiro dia que não tinha mais como caminhar. E o barco ali que a gente estava ajudando ali dentro de uns 300 salvamentos. Um barco só. E, cara, era em torno de 15, 20, 30 barcos por dia, assim. E tu olhar, assim, as pessoas pedindo ajuda na janela. Ah, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não estou saindo de casa. E aqui é a mesma coisa, cara. Menino Deus aqui, tu... Tá acostumado a nadar de bicicleta aqui, de carro. Semana passada eu estava de barco aqui, velho. Já tinha jacaré na rua aqui. Então, tipo, é um negócio que é muito complicado e... Aquela imagem que virou desouro o jacaré foi aqui? Cara, teve um jacaré que foi na rua do lado aqui. Tem uma imagem de vídeo. A Getúlio Vargas aqui do lado. E a outra que estourou, assim, que o cara filmou dentro de casa, foi lá no... Lá em Andorado, perto de Guaíba, lá. Mas tinha também. Cara, peixe. Ontem tinha cardumas de peixe morto, assim, velho. Que baixou a água, deixou por onde ir. Os bichos ficaram tudo ilhados, assim. As tartarugas viradas. É um negócio que, cara... Se daqui a 20 anos eu contar, ninguém vai acreditar. Na rua de casa tinha bicho morto. Peixe. Bem complicado. Inclusive, Capês, foi eu falar sobre a chuva, né? Que estava um pouquinho mais amena. Mas agora realmente está apertando cada vez mais. A gente vê alguns veículos tendo que passar diante da poça d'água, né? Olha só, com imagens ao vivo ali do Cris. Realmente é uma situação muito complicada e a chuva deu uma engrossada aqui nesse momento na capital. E o que prejudica bastante, eu vou pedir pro Cris vir um pouquinho mais aqui comigo. Ele que está protegido também, nosso repórter Ceno Mato Grato, que tem feito toda essa cobertura junto comigo também. Olha só, o que agrava ainda mais a situação é porque a gente vê muito lixo na rua. Mas por quê? Ah, o povo gaúcho não é educado, joga lixo na rua? Não, não é isso. É porque muitas pessoas perderam tudo e tem caminhões de entulhos, então, das pessoas que colocaram todo esse material na rua pra que houvesse a coleta. Só que em nem todos os locais essa coleta foi feita. O que prejudica bastante, porque à medida que chove, vai entupindo cada vez mais a galeria e a desobstrução das águas fluviais, né, dessa água que cai sobre a capital de Porto Alegre realmente intensifica ainda mais o problema com o agravamento dessas enchentes que a gente tanto tem falado. Estradas caíram, são mais de 70 pontos de interdição em todo o estado do Rio Grande do Sul e agora os gaúchos vivendo esse novo clima de tensão realmente por conta de todo esse volume de água que tem caído na capital nesse momento e também em outros municípios do Rio Grande do Sul com alerta pra diferentes áreas, conforme eu enfatizei no comecinho aqui da nossa participação ao vivo no Linha de Frente. Ontem à noite nós estamos hospedados em Gravataí, que foi uma das cidades que menos sofreu com a intensidade das chuvas aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fica a cerca de 30, 40 quilômetros de Porto Alegre e por lá ontem à noite, por volta das 11 até meia-noite eu registrei com o próprio celular diversas imagens com raios eram raios a todo momento, assim, clarões do céu a todo momento caindo realmente uma cena que eu não me lembro de ter visto, assim, em lugar nenhum essa quantidade de raios, porque eu mirei o celular, fiquei ali filmando por cerca de um minuto e realmente os raios eram a todo momento caindo sobre Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre e agora a chuva se intensificando e as ruas sendo alagadas. Vou até pedir licença pra vocês, pra que a gente possa ir pro outro ponto mais seguro um pouco porque tá ficando até perigoso da gente permanecer aqui devido a essa cheia, a gente usa botas, tudo, mas realmente se alagar um pouquinho mais e conforme os gaúchos relatam, né, a água sobe de uma forma muito rápida então a gente vai colocar o carro em outro local e se você quiser, Capense a gente volta ao longo da programação com outras informações falando sobre toda essa chuva que tá caindo sobre o Rio Grande do Sul, mais especificamente também em Porto Alegre Você me ouve, David? Só uma pergunta a essa altura não dá mais pra alegar que essa calamidade é uma surpresa As forças do governo municipal, estadual e federal se encontram aí pra apoiar a população ou o trabalho tá sendo feito mais pela população civil ainda? Olha, Capense, uma expressão que tem sido muito utilizada entre os gaúchos é o povo pelo povo Ontem, nós estávamos até, íamos fazer uma participação ao vivo aqui no Linha de Frente logo no comecinho do programa Só que isso não foi possível justamente porque havia uma manifestação na rodovia Freeway que é uma das principais rodovias do Rio Grande do Sul com mais de 700 quilômetros de extensão Os moradores do bairro Farrapos e Maitá, que fica ali nas proximidades do Grêmio eles reivindicavam justamente pra que o poder público promovesse ações pra que houvesse a desobstrução das galerias de águas fluviais e dessa forma as pessoas pudessem retornar às casas porque são mais de 20 dias que essas pessoas estão alagadas o que tem acontecido com muita frequência não só na região metropolitana de Porto Alegre, na própria capital assim como em todo o estado As pessoas, em vez de ir para os abrigos porque tem episódios de violência acontecendo até mesmo casos de estupro, que a gente já noticiou aqui têm preferido montar estruturas improvisadas barracas e aí, me desconcentrei aqui um pouco porque o carro passou vamos um pouquinho mais pra cá, Cris pra gente poder continuar com as informações e aí, essas pessoas, elas não conseguem voltar pras casas montam essas estruturas improvisadas às margens da rodovia então elas ficam ali na beira da rodovia alças de acesso e o DENIT estava pedindo que a medida que o volume da água foi baixando pra que essas famílias desocupassem essas áreas pra que o trânsito também voltasse a fluir em algumas vias tem crianças à beira da estrada então gera realmente um risco só que, por outro lado, as famílias disseram o seguinte como é que a gente vai sair daqui ir para um abrigo, não tem relação com a segurança e nada, absolutamente nada foi feito em relação a esses bairros que eu acabei de citar o Farrapos e Maitá então a gente quer medidas sim e aí eles foram lá e fecharam a rodovia em forma de protesto a PRF conseguiu conversar com eles houve então a interdição parcial só que eles exigiram a presença do ministro Paulo Pimenta que foi designado pelo governo Lula pra que realmente haja nessa reconstrução do Rio Grande do Sul até mesmo escolheu sete nomes que a gente noticiou aqui na Jovem Pan durante, ao longo do dia, né desta quarta-feira esses sete nomes foram anunciados até mesmo dois ex-deputados do PT aqui do Rio Grande do Sul o ex-presidente, inclusive, da Câmara que atuou entre 2010 e 2013 então ele selecionou essa equipe e durante a conversa só depois desse protesto que medidas vão ser tomadas quanto àquele bairro ele prometeu que equipes seriam enviadas hoje, nesta quinta-feira pra que promovesse a desobstrução das galerias e fizesse o bombeamento da água além também da abertura de uma comporta pra ajudar nesse escoamento da água comporta essa que estava quebrada então a gente vê, sim, problemas nas mais diferentes esferas tanto do governo federal quanto estadual e municipal quanto ao enfrentamento dessas enchentes e os moradores sofrendo e reivindicando porque vira um verdadeiro caos à medida que a pessoa não consegue voltar pra sua casa e vê lá a água parada com animais mortos e não consegue retornar pro seu lar realmente é de muita indignação o sentimento dos gaúchos, né que ainda não conseguiram retornar pros seus lares e a gente nem sabe se esses trabalhos estão sendo realizados hoje justamente porque a chuva tá intensa nesse momento aqui na capital gaúcha e região metropolitana viu, Capês? Muito obrigado, David é melhor você ir pro local seguro nós retomamos aqui com o nosso debate com o nosso debate